O que a gente acha é cagão Hum, sai daí zé É pô, estão tudo viciados ali no bosque choroso. Olha, fui contemplado já Uma chave do nordeste Pega aí Quer levar? Tem uma coisa pra tu aqui beijão Leva que eu vou levar essa Ó, os netos aí Como assim a mesma cagada aqui ontem? Ó, toma aí Ah Agora eu me neguei Pega que tem aqui ó Ah, o cara já tá full já Estou aqui pra terminar de ficar full Eu vou ser snipado aí Eu vou ser snipado aí Força aqui em cima já O chudão aqui ó Ah Olha, olha o que tem aqui em cima, olha Olha aqui ó Baú lendário Vamos ver o que vem Olha Tu não gosta não né Não, é uma doze lendária dessa pesada Três disparo aqui ó Três disparo aqui ó Pode dar um Capilete na cabeça de um aí E errar Tem um baú aqui ó Não morre de queda Tá esmagado Opa, tem gente lá ó Tá de sniper? Caceta ele de lá Lá no relógio Fica muito tempo não Que eles podem lhe ver É a cabeça A cabeça Não, não, não Radar Só pra lá Presta aí Luiz Essa Twin Sniper aí Descer Luiz da mãe Tá levando o que no lugar da Sniper? Nada? Pega, bora lá ruxando esses caras Nada, até mesmo Pega aí Pega aí Pega aí Pro momento vou dar um razão até aí pra ver eles Desceram aqui é assim ó Marca, marca Opa Deu dele, bota a cara não Acabou minha munição de R Não, essa é sub, zé Caiu Tá na vida Cadê a munição de R, tu tem? Tá subindo Boa Eita, os caras agora estão matando a gente, vaza, vaza, vaza Matei Tomando um shield Na vida macho, tem vida não? Ó, o cara deixou um snap pra tu aí Ó, o cara deixou um snap lá, roxa lá, pega lá Ali, atrás ali, ó Vai buscar que a safe tá vindo Bora que lá vem a safe Carregar o bichão aqui Carregar o bicho O que é isso? 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 cuidado 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 Olha, completo oeste da tua vida. Vamos pegar um teto de umas casas dessas aqui bem altas. Pra gente ficar... Olha, o carão vem pra cá. Se liga só, viz. Olha, mano. O bicho acabou bem na hora, mano. Se não, quase que eu vou. Aquele bote ali dá pra contratar, ó. O bote que tá ali dentro. Boa. Esse é o bote do quê? Boa. Tô vendo o player já. Lá no S. S 201. Lá, ó. Mas não mira não com o Snipe não, pô. Os caras sabem onde a gente tá aqui. Pode dar um pé-telec em tua. Bora, bora, bora. Descer aqui, ó. Bora, bora. Tem que circular pra safe, pô. Bora. Passa nesse bicho aqui pra estourar aqui, ó. Aí, bora. Mano, tá dando um lag do caramba, véi. Mano, tá dando um lag do caramba, véi. Cara, tá dando um lag do caramba. Bora, bora, não para não. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. é só pra cá para o meu lado e aí entra 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 aqui entra aqui entra aqui olha Cadê meu spray? Eu vou levar um, já tô com um, já tô com um Da cabeça Olha, vamos pra cá, vamos pra cá, bora, se não eles vão vir pra cá, a gente tá lascado Liga aí, Luixinha, a gente corre Aqui, ó, pra cá Liga aí, rapaz, não tem um bicho daquele lá, velho Olha De lá, Luixinha Tem até aqui, Luixinha Pra trás de pé daqui, ó E aí Dez, dez, Luixinha Dez, dez, Luixinha Dez, dez, Luixinha Dez, Luixinha Tchau, tchau. 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 Tchau.